Lançamento das rochas e revistas do Sindipedra Sindicato das Rochas aqui na FIEP em Recife com a presença dos associados da sociedade pernambucana e autoridades. Vamos conferir. Dona Rizale, por que a senhora enfatizou na sua tese o uso da rocha em arquitetura? Bom, em primeiro lugar, uma abordagem, uma visão ampla do que é o uso de rocha no campo internacional, que é uma coisa bem desconhecida do público de estudantes e arquitetos brasileiros. Esse foi o primeiro enfoque. Num segundo momento, que aí foi o enfoque da pesquisa, a situação encontrada nos cursos de arquitetura. A investigação foi em cima das emendas e dos programas de curso voltado para a rocha. Então, especificamente, a gente não tem nada. Essa foi uma constatação. E isso aí é uma coisa preocupante, porque o próprio arquiteto perde um certo espaço com um material tão rico, um material abundante no Brasil, um material natural, de uma beleza incrível, mas ele não sabe como pode usar de forma diversificada. O fechamento, na verdade, do meu trabalho, ele é uma proposta de ensino, não é uma proposta pedagógica. É uma proposta voltada para como ensinar o profissional de arquitetura a usar a rocha. Então, com bem enfoque na arquitetura das propriedades da rocha e das características tecnológicas. Então, esse foi o fechamento. E o que está achando do lançamento da Rochas em Revista hoje? Olha, eu acho o seguinte. Eu acho que é um ganho muito grande, não só para o Estado, mas é um ganho para o Brasil. Isso, né? Para o setor brasileiro como um todo, porque os veículos de comunicação que a gente tem, de artigos e tal, eles são limitados nesse campo. Quanto mais referências a gente tiver, tanto para o ensino como para o arquiteto que já dá na prática profissional, isso é muito bom. Aí vem os artigos, vem a publicação dos trabalhos, então isso é um ganho. O Sindipedra está, assim, super de parabéns. Luciane, você faz parte da diretoria do Sindipedra e como associada, como você vê um evento como esse? Isso foi de extrema importância para a gente, porque nós estamos fortalecendo o nosso setor. Então, o lançamento da Rochas em Revista, que é a nossa revista, isso traz para a gente uma qualidade nos nossos serviços, onde a gente vai poder estar oferecendo toda uma capacitação aos nossos associados e mostrando também os materiais que nós temos a oferecer aos nossos clientes. E esse evento aqui trouxe para a gente essa resposta, com o comparecimento de várias pessoas do setor, o pessoal de arquitetos, engenheiros, coordenadores de curso, que realmente eles tiveram uma boa aceitação na nossa revista e no propósito que realmente é fortalecer o nosso setor e dar uma qualidade melhor para os nossos clientes. Isso aproxima mais os associados, não é isso? Isso, aproxima bastante os associados, porque antigamente a gente tinha pouquíssimos associados no sindicato e com as nossas ações a gente conseguiu trazer essas empresas, que essas empresas dentro do sindicato a gente pode dar capacitação, que é o que falta muitas vezes no mercado. Então, com essas empresas dentro do sindicato a gente promove cursos, essas empresas a grande maioria está dentro das normas no Ministério do Trabalho, que hoje é uma grande preocupação da gente, nossas máquinas também que sejam modernas, que dêem segurança ao nosso trabalhador, a gente faz parceria também, nossos funcionários também estão sempre passando por uma capacitação e é isso que a gente quer, realmente fornecer qualidade no nosso atendimento. Mário, seu pai foi homenageado hoje em ser pioneiro em representação de insumos para mármores e granitos. Sim, ele foi pioneiro na região Nordeste, há mais de 40 anos atendendo todo esse público, a todas as mármorarias, construtoras em cinco estados do Nordeste e está sendo homenageado hoje aqui na FIEP por todos os mármoristas e o sindicato Sindipedra. Música 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 Música